Saudações, delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Minha Lua, eu sou o Caio Nobre e estou de volta com o Modo História de Mortal Kombat 11, meus amigos, é isso aí, estamos aqui agora no capítulo da Kitana, vamos continuar exatamente de onde paramos aqui no nosso último vídeo, mas antes da gente continuar, eu gostaria de pedir a você que está assistindo para deixar o seu like embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos, nova regra do YouTube, então já ativa aí para poder ficar esperto e vem com a gente. E antes de começarmos, meus amigos, lembrando a vocês para conferirem também as séries de Mortal Kombat 11 do Modo História, do Max Vianna e também do Combo Infinito, galera, acessem lá os canais deles para poder conferir as reações dele com tudo isso que tem rolado aqui, que está muito foda, eles estão fazendo um conteúdo muito legal também aí, então bora lá depois dar uma força para os caras também. Então sem mais delongas, vamos lá porque o negócio com a Shiva aqui, o negócio está pegando, rapaz. Aí, Shiva. Aí, Shiva. Shiva, com os Tarcatanus ao meu lado, juntos marcharemos contra Shao Kahn. Será que esse momento, vixi, vai rolar uma execução, alguma coisa do tipo? Não, cara, eu não vou deixar matar o Kotal, não, mano. Não pode, o amor dele da Jade tem que fluir. Nossa Senhora, está arrastando a cara no chão mesmo, olha. Mas também, né, pô, vai na DR bem no meio da briga ali, cara. Isso não era a hora não, Jade, poxa. Olha a Scarlet. O que tanto te intriga sobre o sangue da Jade, Scarlet? O sangue Edeniano é o mais doce, Alteça Imperial. E também é um produto raro. Caralho, sombria essa menina. Vamos ver o que vai rolar. Cadê o Baraka, que não apareceu até agora, inclusive? Mas é legal, cara, ver a tribo dos Tarcatans assim, ó. Ele está no comando aqui. O Kung Lao e o Liu Kang todo pintado, mano. Esse Fadejara ali, hein, carninha fresca. Que delícia, cara. Pronto. Teremos um banquete. Princesa Kitana. Nosso presente para Shao Kahn. Nós queremos lutar com ele contra o Kotal. Todos esses anos, a nobre e poderosa filha do Kahn, agora rebaixada ao lado de soldados rasos, finalmente aprendeu que você não é melhor que o resto de nós. Ela é para o Shao Kahn. Exigimos ver Baraka. Você não vai ver ninguém. Liu Kang. Agora eu vou dar na cara dessa vermelhinha aí. Vamos lá. Pode não, filha. Vem cá. Vou dar um leque na sua popa. Agora vai. Você traiu seu pai, Kitana. Eu me tornei filha de Shao Kahn. Ele roubou Edenia de seu governante legítimo, o pai que eu nunca conheci. Tudo porque o seu povo e sua linhagem eram fracos. Fute! Se fosse com a escala aqui, eu saberia alguma coisa, pelo menos. Ah, legal. Teleporte, ó. Nossa. O pulo gracioso da Kitana é engraçado, cara. Boa! Ai. Ai. Poder e conquista não são sinônimos, Scarlet. Boa! Como solicitado, nenhuma baixa. Gente, você está bem? Temos que achar o Baraka rápido e salvar o Kotal. Baraka não vem conosco. O ódio do Kotal pelos Tarkatanius é muito profundo. Se eu não o impedisse, Kotal teria matado todos. Sim! Kotal deixou bem claras as suas intenções. E ai. O que é isso? Baraka, por favor, escute. Chega de Tarkatanius morrendo. Kotal kam ameaça todos os Tarkatanius. Na nova era, Tarkatanius reinará. Ixi, forte. Ah, por que o dela pegou primeiro? Olha o dele, né? Não, 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 fica aí. Eu vou te executar. Caralho! Cara, vai. Aí. Ah, não pegou. Ai! Ô, baratinha! Ai, barata! Oxe, eu não achei que ele ia levantar no peroblo, não. Não, 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 não. O que? Caralho! Kotal quer nos ver mortos! Ele disse isso na minha cara! Nos ajude, e garanto que terá um lugar na mesa dele. O que prefere, Baraka? Ser escravo do Shao Kahn? Ou aliado de confiança do Kotal Kahn? Jamais fizeram essa proposta aos Tarkatênios! Mas foi você quem disse, não ele! Me ajude a salvar Kotal Kahn! Pediremos juntos! Se ele recusar, corta a garganta dele! Se ele recusar, Baraka, eu te ajudo! Boa! Aí sim, cara! Agora eu gostei! Vocês já sofreram muito nas mãos desse farsante! Mas eu voltei! E vou salvar vocês dessas loucuras! Apenas eu posso reconstruir o Império! Todos os reinos tremerão perante a mim! A exoterra será dos conquistadores! Final dos conquistados! hmães fizeram loucos! Não! Jeros! Caralho! O que tão invadindo ali? Com essa força toda? Onde você escondeu essa bravura, Kitana? Se tivesse mostrado, eu não teria precisado da Milena. Minha irmã era um monstro profano. Assim como você, papai. Ah, sai, Colector. Ah, sua mal agradecida nasceu privilegiada e desperdiça. Quem é você para me julgar? Você nunca sofreu com frio ou fome. Se já tivesse, daria mais valor a tudo que Chocante deu. Forte. Você está sabendo de nada. Não sei quem é você para falar, se é um peãozinho. Ai, ai. Droga, era para te atacar, moleque. Droga. Caralho, mano. Não está atacando o leque. Não está atacando o leque. Não está atacando o leque. Nossa, eu estava fazendo o comando errado para atacar o leque. Parabéns, Kai. Parabéns. Hoje não é o seu dia. Sai daqui, rapaz. Sai daqui, rapaz. Não saia da Milena. Agradeça por ainda estar vindo. Vai, Colector. Hein? A vida vai ser insana. Caralho, tremeu tudo ali. Caralho, tremeu tudo ali. Não, não, não. Hã? Foda-se! Se renda ou enfrente as consequências. Render-me quando já volvo encher? Tenha a cabeça fraca frente do Gerald. Ei, Gerald. O pai que você me tirou e assassinou. Caralho. Seria a esposa de Gerald. Não a herdeira-me. Só fiquei com você para agradar sua mãe. Desta vez não terei piedade. Caralho, velho. Tô gostando demais da Kitana, velho. Science. Beleza, papai. Então nós vamos resolver isso aqui nós dois. Nossa, mano. Nossa, mas esse fail-alboa dele é foda. Ai, ai. Como é que é o golpe mesmo? Ai, ai. Chocando. Caralho, mano. Ele tá gostando de morrer? Põe a impressão minha. Caralho. Eu vou te executar. Nossa, esse aliado. Nossa, a rasteira dela é muito curta. Toma. Que não, menina. Eu não herdarei sua crueldade. Mata ele. Mata ele. Vai mostrar o rosto? Quanto tempo a gente não vê o rosto chocando. Tu é feio, hein? Ela conseguiu. É claro que sim. Você sente alguma coisa? Shao Kahn me feriu gravemente. Eu estou indefeso. Não enquanto eu estiver com você. Você me aceita assim? Mesmo com o meu coração de pedra? Conheço seu coração. Ele pode mudar. Ai, que lindo, cara. É muita emoção, gente. É muita emoção. Acabou o Gordalcan. O trono foi desocupado. Obrigado. Baraka. Shiva. Eu não fui justo com os seus povos. E, mesmo assim, vocês me ajudaram. Eu jamais esquecerei. Não quero saber de caridade. Vamos dividir o comando da Exoterra. Agora, só depende dela. O que? O trono é todo seu. Você unificou a Exoterra. Kitana Kahn. Caralho! Ela é oficialmente muita areia para o seu caminhão. Que foda! É uma honra, Kodal. De hoje em diante, que todos os nossos povos lutem unidos. Caraca, mano. Que foda! As notícias da Exoterra trazem esperanças. Mas a localização da fortaleza ainda é um mistério. Ela fica além dos reinos. E para piorar, além do alcance da minha visão. Você conhece Karon, Raiden? Karon, é claro. Quem é Karon? Mestre do navio ancestral dos mortos. Sub-Zero e eu o conhecemos quando éramos corrompidos. Ele percorre o espaço entre os reinos, transportando as almas penadas ao submundo. Se a fortaleza estiver lá, Karon saberá a localização. Ele nos ajudaria? Isso é possível, mas não tenho certeza. Então peço que vocês investiguem. Vamos imediatamente. Temos que distrair o exército da Exoterra. Mas seria melhor se a gente tivesse mais gente? Os Shaolin se juntarão a nós. Liu Kang e Kung Lao viajarão para ajudar na preparação dos monges. Ótimo. Vou partir em breve para ir atrás do Johnny e da Sony. Eu vou também. Nós dois vamos. Não. O Raiden está precisando de você. Temos que trazer Sonya de volta. Sem dúvida. Mas as atitudes da Krônica mostram que, mesmo poderosa, ela não é a Onipotente. Afinal, se fosse, por que tentaria roubar o Jinsei? Acha que ela ainda está reunindo forças? Uma enorme possibilidade. Qual o próximo passo dela? Com a fonte do Jinsei da Gruta do Dragão lacrada, o único lugar com energia poderosa no plano terreno é a Fonte das Almas, sob a ilha de Shang Tsung. Então é melhor a gente conferir. Infelizmente, não posso ir. Ficarei de vigília para saber se Krônica está manipulando ainda mais o tempo. Cada um tem seu dever. Me disseram que você derrotou o Shinnok, Cassandra Cade. Conseguirá derrotar inimigos como o Kano. Mas tenha cautela. Se Johnny ou Sonya morrerem, você deixa de existir. E eu não terei poder para salvar você. É, rapaz. Clube da Luta, Sonya Blade, meus amigos. Mas a gente vai ficando por aqui, para o vídeo não ficar muito longo. Espero que vocês tenham gostado desse capítulo agora. Rapaz, que coisa foda esse capítulo da Kitana. Ela foi consagrada pelo próprio Kotal Kahn, a Kitana Kahn. Então isso explica por que o Baraka, em uma das intros pré-luta que a gente viu nesses tempos atrás, que foram divulgando o conteúdo do Mortal, por que ele se refere a ela como Kitana Kahn. Então agora é a hora de você que está assistindo poder comentar aqui embaixo o que você achou desse capítulo emocionante, cara. Gostei demais. Então, se você curtiu também, deixa aí embaixo o que você achou. E não se esqueça novamente de deixar o seu like embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Vamos ficando por aqui. Um beijo. Gostou se eu dou uma olhada, poupinha esquerda e direita de cada um de vocês. Até mais. E fomos. E fomos.